O Anjo A vitória em suas mãos Ao Anjo nesse lugar Ele veio te visitar A bênção que você pediu Ele veio te entregar Mas Jesus ouviu o seu amor Ouviu a sua oração Receba em mão nessa hora A vitória em suas mãos Vai chegando pra essa live agora Essa é a live pra eu te encostar no escurrir de fogo Há um Anjo nesse lugar Ele veio te visitar A bênção que você pediu Ele veio te entregar Mas Jesus ouviu o seu amor Ouviu a sua oração Receba em mão nessa hora A vitória em sua mão Ao Anjo nesse lugar Isso Vai compartilhar a live Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Onde Cristo chega, Satanás tem que correr, não adianta Satanás, não adianta, porque no sangue de Jesus tem mais poder, não adianta Satanás, não adianta Porque no sangue de Jesus tem mais poder, não adianta Satanás, 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 não adiant Isso, vai chegando, vai chegando pra essa live agora, live Petim Costal dos Corintios de Fogo, vai espalhando pra geral aí, Giovanni Brasaviva, Isaías do Cavaquinho, vem comigo, compartilha essa live, já compartilha a live, vamos subir agora, vamos jogar lá em cima agora, porque a chapa tá quente é bem melhor você ser crente, irmão, mais um dia na presença do Senhor, vamos guerrear pra que o anjo do livramento chegue ali na tua casa agora, e se você compartilhar a sepultura, eu vou fechar, eu tô sentindo a presença de Jeová, E se você compartilhar, eu profetizo a sepultura, eu vou fechar, e se você compartilhar, Desceu a carruagem, aqui na terra, se tu tiver ligado, ela te leva, ela te leva, ela te leva, ela te leva, Olha aí, ó, ele vai cortar agora o laço de morte, se liga, Isaías, o negócio aqui tá corto, eu tô sentindo Deus, eu tô arrepiado, olha aí, ó, O varão vai cortar laço, nesse lugar, vai cortar laço, nesse lugar, olha o varão, vai cortar laço, meu bar vai desfazer, toda macumba que fizeram pra você, o varão vai cortar laço, espalha pra geral, E saia está na live, e o diabo passa, e saia está na live, e o diabo passa, ô toque esse cara agora, mas leão, e te escra, e morão, olha aí, ó, o varão tá convidado, Olha o varão tá convidado pra baixar, vai cortar o laço de morte, lá na UTI, lá no CTI, olha, vai cortar o laço de morte, lá no hospital, E espalha pra geral, espalha pra geral, espalha pra geral, isso, compartilha essa live, meu irmão, agora que o negócio é muito forte, é muito calabaraçulha, compartilha essa live, meu irmão, com o negócio aqui tá muito forte, Deus tá acordando hoje aqui, o laço de morte, toda feitiçaria contra a tua família, meu Deus vai desmanchar, 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 vai desfazer, toda macumba que fizeram pra você, Jesus vai desmanchar, E levou a dor, e dará, 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 e dará Se liga meu irmão, o negócio é muito forte Se liga meu irmão, o negócio aqui tá sério Se liga meu irmão, o negócio aqui tá lindo Essa garrafa de cachaça eu tô discutindo Olha como ele faz, olha como ele faz Seu bar vai desfazer, meu bar vai desfazer Toda macumba que fizeram pra você, meu bar vai desfazer Sabe aquele fundo que tu tava vendo na tua casa? Ele vai bater em retirada agora, aquele demônio Através dessa live agora ele vai bater em retirada Vai bater em retirada, toda resta brava Olha! A feitiçaria agora vai cair pro terra A bruxaria agora vai cair pro terra Todo demônio da morte agora vai cair pro terra No nosso peito já chegou o varão de guerra Visita agora, visita agora o UTI do hospital Visita agora o UTI do hospital Visita agora, meu senhor, visita agora Porto um laço de feitiçaria dessa hora Mas visita agora os hospitais Aquele vaso que tá entubado, meu Deus vai desentubar Vai desentubar, vai desentubar Vai desentubar fora do leito do hospital Vai lá pra geral, vai lá pra geral Nessa notícia de vitória você vai receber De covid-19 ele não vai morrer De covid-19 ele não vai morrer Eu profetizo nessa live, é só pra quem crer De covid-19 ele não vai morrer Ela não vai morrer Ela não vai morrer De covid-19 ela não vai morrer Visita agora, meu senhor, o leito do hospital Eu profetizo, o diabo passa mal Mas visita agora o leito Nessa notícia de feitiçaria dessa hora O barão tá na guerra Ele visita agora o leito do hospital Vai, espalha pra geral Espalha pra geral João vai visitar o leito do hospital Espalha é de guerra, Zé Eu tô sentindo que é de guerra Oh, meu Deus Espalha pra geral Espalha pra geral João vai visitar agora o leito do hospital Espalha pra geral Oh, meu Deus Espalha pra geral Espalha pra geral Espalha pra geral João vai visitar agora o leito do hospital E se você compartilhar E agora Eu profetizo a sepultura Fecha agora Se você compartilhar Sepultura Eu vou fechar Eu vou fechar Vem nessa marcha de guerra Vem nessa marcha de guerra Vem nessa... Vem que isso, Zé Vem nessa marcha Vem na marcha Vem na marcha de guerra Vem na marcha de guerra Deixa eu ver escavamos, meu irmão Deixa eu ver escavamos aí, ó Oh, batalha Vem nessa marcha de guerra Vem nessa marcha de... Oh, vem nessa marcha de guerra De guerra, de guerra De guerra Vem nessa marcha de... Jeová vai visitar agora o leito do hospital Eu profetizo que o diabo passou mal Jeová vai visitar o leito do hospital Eu vou profetizar De covid-19 ele não vai morrer Ele não vai morrer, ele não vai morrer De covid-19 ela não vai morrer Jeová tá visitando agora o leito do hospital Compartilha a live, espalha pra geral Jeová tá visitando agora o leito do hospital Ela não vai morrer, ela não vai morrer Ela não vai, não vai, não vai Ela não vai, ela não vai morrer Olha lá! Ela não vai morrer, ele não vai morrer Ela não vai, olha a marcha de guerra Vem nessa marcha de guerra Vem nessa marcha de guerra Vem na marcha de guerra, é na marcha de guerra É na barra Jeová vai visitar o leito do hospital Eu profetizo que o diabo passa mal Jeová vai visitar esse leito do hospital Ei! Quem tá entubado, Deus vai desentubar Eu profetizo nessa tarde, meu Deus vai curar Olha os médicos do meu irmão, não vai entender A glória do Senhor, ela vai envolver O teu parente nessa live pode ver Mostra essa live aí pra ele aí Se ele tá com o telefone lá no hospital Liga pra ele aí agora, manda ele abrir nessa live Ela é a marcha de guerra Ela é a marcha de guerra, ela é a marcha de guerra, ela é a marcha Eu tô arrepiado aqui Pegue a espada, pegue o escudo Ele te convida para guerrear Agora pegue a espada, pegue o escudo Ele te convida Pensei que era guia, mas aqui arrebentou Arrebentou, olha lá Ela é a marcha de guerra, o barão tá na terra Ela é a marcha de guerra Para a paz geral, compartilha a live Você que tá comigo nessa live, compartilha ela agora A chapa tá aqui, se é live de guerra hoje Hoje é a live, o que tem que gostar não Hoje é a live de guerra, nos correntes Olha aí, ó É a live de guerra É a live de guerra O barão tá na terra É a live de guerra É a live de guerra O barão tá na terra Agora é a live de guerra E sabe o que acontece, Zainhas? Ó E se você compartilhar Eu prometi a ser cultura Eu vou fechar Deus tá falando Se você compartilhar Eu prometi a ser cultura Eu vou fechar Eu prometi a ser cultura Olha lá, ó Olha o vaso tá compartilhando Na presença Na mão da súria Se você compartilhar a ser cultura Eu vou fechar Se você compartilhar a ser cultura Eu vou fechar Eu vou fechar Se você compartilhar a ser cultura Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Cacu, cacá Ele da Roma, darabê, 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 darabá O varão está na guerra Ele vai guerrear O varão está na loja Ele vai guerrear Ele vai guerrear Ele vai guerrear Olha o varão desceu na terra Que pra... Ela me de guerra Ela me de guerra Ela me de guerra De guerra De guerra De guerra Ele vai compartilhando Cadê você, Pentecostal, compartilhando Cadê você, Pentecostal, compartilhando Cadê você, Pentecostal, compartilhando a live espada pra geral Cadê você, Pentecostal De Covid-19 Tu não vai morrer Tu não vai morrer Tu não vai morrer De Covid-19 De Covid-19 Tu não vai morrer A glória do Senhor Ela vai te envolver Oh Jeová visita agora Esse leito do hospital Espalha pra geral Espalha pra geral Jeová visita agora Esse leito do hospital Jeová vai desfazer O laço que fizeram Pra matar você Vai, 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 vai Jeová vai desfazer Vai desfazer Toda a macumba que fizeram pra você Olha lá, subiu Isso Catarro Coronavírus não vai me parar Eu vou pra casa do setor pra poder dar lugar Coronavírus não vai me matar Eu sou daqui de terra Brindado pro gelo Pra Coronavírus não vai me matar Eu vou pra casa do setor pra poder dar lugar Se a igreja se o piorar E jejuar na terra Essa enfermidade vai cair por guerra Não importa se é batista universal ou assembleia Todos juntos vamos vencer essa guerra Coronavírus não vai me matar Coronavírus não vai me matar Eu vou pra casa do setor pra poder dar lugar Isso aqui não é palhaçada Isso aqui não é um circo Eu tô cantando pra você Se liga meu irmão Se liga meu irmão No que eu vou te falar Se tu não gosta Sai voado dessa live Eu profetizo Sobre a tua vida agora Que em nome do setor Você vai receber vitória Eita Olha a espalha pra geral Que Giovanni tá na live E o diabo passa mal Não tem culpa Que meu Deus me usa assim Olha que pode me vender Cidade inocente Inocente Tem que liberar perdão Pra ser o maior no reino Vai amar o teu irmão Vai amar Vai amar o teu irmão Vai amar Vai amar Vai amar Amar o teu irmão Vai amar Vai amar Vai amar Pra ser o maior não reino, não pode ser fofoqueiro Crente no barulho, não fala mal do mundo inteiro Pra ser o maior não reino, não pode ser fofoqueiro Crente no barulho, não fala mal do mundo inteiro Assassino de irmão, tá com o espírito de cair Tá fingindo ser amigo pra enganar você, amigo Tem que ser, tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser, tem que ser como criança Pra ser o maior não reino, tem que ser Tem que ser, tem que ser como criança, tem que ser Tem que ser, tem que ser como criança De nove e de dezenove, ele não vai morrer Ele não vai morrer, ele não vai morrer É a live de guerra, o varão tá na terra É a live de guerra, o varão tá na terra É a live de guerra, o varão tá na terra Vai compartilhando Vai compartilhando Ele não vai morrer De Covid-19 Ele não vai morrer Ele não vai morrer De Covid-19 Ele não vai morrer Eu profetizo nessa live É só pra quem crê Eu profetizo meu irmão Meu Deus vai visitar O leito do hospital Naquele lugar Ele não vai morrer Ele não vai morrer Não vai, não vai, não vai É a live de guerra O barulho tá na terra É a live de guerra O barulho tá na terra Ó, é live É live, é live É live, é live É live A live penta encostada nos florinhos de fogo A mãe que já recebeu de novo Eu tô profetizando aqui nesse lugar Que o coronavírus não vai me matar Ou não vai te matar Não vai me matar Essa enfermidade ela não vai me parar Isso aqui é a minha homenagem ao meu amigo que se foi Tiago Aderno Foi enterrado ontem Congreguei durante mais de oito anos com ele Irmão Tiago Aderno novinho, irmão Se eu não me engano era quatro anos mais velho que eu Se eu tinha quarenta e um, quarenta e dois Ou acho que até menos Trinta e sete, não sei Se eu sei que era novo, novo, novo Trabalhava na linha de frente contra o coronavírus Crente, servo do Senhor, temente a Deus Homem de Deus casado com uma amiga minha que eu tenho desde quando era do mundo Irmã Renata E aqui vai meus sinceros Pesames à família E que Deus o tenha, o guarde, nosso amigo E que na eternidade nós vamos se ver Vamos nos encontrar Quanta das vezes Ele tocando teclado ali na Catedral Bíblica da Fé Brasa Vila cantando os corinhos de fogo Pensa num homem humilde Um homem dedicado, irmão Pensa num homem humilde Pensa num camarada voltado pro reino e pra família Vários anos casado Oraram tanto pra ter uma filha Ter uma filhinha de um ano, irmão Um ano na cara dele E ontem foi o enterro dele, seis horas da tarde Na eternidade eu vou te ver Na eternidade Na eternidade eu vou te ver Na eternidade Aqui fica Ah, o povo acha que a gente tá brincando aqui, irmão Ninguém tá brincando aqui, não A gente tá aqui profetizando que Vai entrar dentro do lado das pessoas Que Jesus vai curar Tem muita gente que tá nessa live aqui agora Que tem um parente no hospital Ou um amigo que tá internado agora Com essa enfermidade Mas tem gente que pensa que a gente tá brincando Aqui não é brincadeira, não E quando nós profetizamos que Deus vai cortar o laço Nós estamos aqui Crendo E certo de que Deus vai agir E vai visitar o leito do hospital agora E vai visitar o leito do hospital Agora vai desmanchar Isso aí, isso é muito forte, isso aí Eita E vai passar não Porque meu Deus vai visitar o leito do hospital Eu tô arrepiado aqui, Brasil Eu tô arrepiado aqui, Brasil E vai passar não Deus vai dar O leito do hospital pode acreditar Tá chegando a cura agora Olha a cura chegando agora Olha a cura chegando lá naquele hospital Na Uteia, agora Na Uteirins, tá chegando Na sala vermelha Deus vai visitar A sala amarela Deus vai visitar Eu profetizo nessa live Pode acreditar O leito do hospital Meu Deus vai visitar A sala vermelha Deus vai visitar Aquela tua pilha Ela não vai morrer Tá na sala vermelha Mas pode acreditar Na sala vermelha Deus vai arrancar Essa irmã Não vai morrer Não vai Olha aí terra Se você compartilhar Eu vou fechar A sepultura dentro do teu mar Se você compartilhar A sepultura eu vou fechar Eu vou fechar Eu vou fechar Se você compartilhar Aí Talvez alguém vai dizer Mas por que morreu? Porque eu vi Que colocaram Quando a nossa pastora E cantora Fabiana Anastácia Deus recolheu ela pra glória Eu vi muito engraçadinho Botando no Youtube É Não era crente Porque morreu Não era cristã Não acreditava em Deus Porque morreu Meu irmão A nossa vida Não é aqui na terra Nós não pertencemos A esse mundo Nós estamos na terra Mas não somos Dessa terra A Bíblia nos fala Que o Senhor Se comprasa Na morte dos seus santos Moisés Peregrinou durante muito tempo Pra encontrar A terra prometida Por causa do erro do povo Ficaram perambulando Rodeando o deserto 40 anos Moisés se atribulou Com muitas coisas Bateu na rocha Porque Era aproximadamente 3 milhões e meio De pessoas ali com Moisés Quando chegaram Na terra prometida Deus falou com Moisés Moisés vem aqui Sobe esse monte aqui Moisés Eu não falei Que tu ia Contemplar a terra prometida Mas eu não falei Que você ia herdar Porque a terra prometida Que eu tenho pra você Não é a terra prometida Da terra A terra prometida Que eu tenho pra você Moisés É as mansões celestial Moisés É na mansão celestial Moisés É na mansão celestial Moisés Não na mansão Não na mansão A morada é nossa É celestial Nossa morada é no céu Então alguns engraçadinhos Vem com essa Ué Se era cristão Quem morreu E quem faz isso Quem faz isso Era Esquendo a igreja Não é macumbeiro Não é traficante não Quem fica falando Essas gracinhas É gente Que tá frustrada Que é fraca Não consegue Tá firme Não consegue Suportar Tudo isso Lá do diabo Muitos Nem todos Alguns Aí quer atacar a igreja Não era crente Quem morreu Não morreu Viveu Não morreu Não morreu Viveu Não morreu Não morreu Ele viveu Ele viveu Mansão celestial Não é pra muitos É pra poucos Se Deus levou É porque Deus Ele se alegrou Com aquela Com aquela Aida daquela pessoa Porque Deus Deus não quer Que ninguém Se perca Deus não quer Que ninguém É isso daí Olha aqui Olha que lindo Deixa eu ver se eu consigo Recuperar aqui Nosso irmão Postou aqui É muita gente Tá congestionando Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Continua sendo Deus Então Nossa irmã Nossa irmão Muitos Muitos Amigos Muitos pastores Missionárias Aqui do Rio de Janeiro De todo o Brasil Que já Partiram pra agora Por causa Dessa 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 Mas que não Foi porque o diabo Quis levar Não Foi porque Deus Permitiu Foi Deus Que disse Vem pra mim Que eu te quero Aqui filho Eu te quero Aqui filha Então entenda Uma coisa Tem pessoas Que vai Pro leite do hospital Vai ser entubado Vai voltar Vai dar testemunho Mas tem outro Que Deus vai falar Filho Eu te quero Comigo Filho Eu te quero Comigo Na eternidade A eternidade É pra nós 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 A eternidade É pra nós É pra nós E nessa hora Já Pai Abraão Tá enxugando As lágrimas Do nosso amigo Tiago Nessa hora Pai Abraão Tá enxugando As lágrimas De muitos Que De uma maneira Ou num acidente Ou numa Uma bala perdida Mas que estão Mas que estão Mas que estão Preparados Pro arrebatamento E só o que eu posso Me firmar É que Todos esses Que morreram Em Cristo Jesus É porque estavam Preparados Pro arrebatamento Irmão Todos eles Todos eles Estão preparados Porta lá do céu Ela é estreita A porta não é lá Eu conheci Eu conheci Tiago Adena Irmão Muitos anos Na obra Ou jovem Ou jovem Firmeza Na obra Irmão Ou jovem Que se não Irmão Olha Qualquer um Não Terra Pensa No jovem Da obra Eu lembro Que ele saia Do emprego Dele Direto Pra igreja Virava A noite Na igreja Concertando O som da igreja A noite Às vezes Nem almoçava Domingo Dia todo Na igreja Eu Calabara Soria Eu lembro Tiago Ir seis horas Da manhã Sete horas Da manhã Pra consertar Som Dia de domingo Na igreja Não foi ninguém Que me falou Não Eu já vi Várias vezes Porque eu morava Do lado Da igreja Meu pai Ainda mora lá Eu via Muitas das vezes Ele ficando Na igreja De chinelo Na igreja Rumando Som Dia de domingo O único dia Pra descansar Meu irmão Depois da escola Dominical Ele pra cá Descansar O dia todo Consertando Som Na igreja Ajeitando Som E tava lá Tocando o teclado Dele Irmão Você tá pensando O que? Que o evangelho É o que? Que o reino do céu É tomado A força Ele tomou O reino do céu Pra ele Ele foi de encontro Então A gente Tem que estar Preparado Pra esse dia A gente tem que estar Preparado Pra essa hora Irmão Você tá pensando Que eu não tenho Medo Não Irmão Você tá pensando Que medo A gente tem Irmão E se eu falar Quem quer ver Jesus agora Ninguém vai querer Ver Ninguém quer ir Ver Todo mundo quer Estar com a sua Família Mas nós devemos Estar preparados Irmão Devemos estar Firmes Constantes Devemos estar Firmes Constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Medo a gente tem Mas a gente tem Que fazer a obra A gente sobrevive Tem que sobreviver Possivelmente eu Que canto Que uso meu Faço meu ministério Mas também canto Também sou abençoado Através disso também Pra trazer o sustento Pra dentro da minha casa E Deus não tem Me deixado faltar Então eu quero Que você compartilhe Essa live aqui Porque essa live É uma live de guerra Contra esse vírus Maldito aí E nós vamos vencer Irmão E a igreja vai vencer Não recuando A igreja vai vencer Não retrocedendo A igreja vai vencer Avançando É verdade Edmilson Lopes Falou uma coisa aqui Meu amigo Esses críticos Entram na live Pra criticar Porque eles sabem Que na sua live Tem muita gente Mas na verdade Eles querem Se promover Em cima de você Oportunista Sai Valeu Edmilson Deus abençoe Porque nós estamos aqui Irmãos Nós estamos aqui agora E tem gente Dentro do hospital Agora que está É Que eu vi um procedimento Irmãos Irmãos Eu vi um procedimento Que os médicos Tem que fazer Uma pessoa Que já está em fase Já avançada Do coronavírus Que tem que ficar Deitando ela E virando ela Né Pega um Enrola ela todinha Uma Irmão Se você só me sufocar Num lugar Eu já morro Se me botarem Deitado Numa Numa maca De hospital Sem eu poder Me mover Eu morro Já de sufocado Já só ali Eu tenho fobia Mas eu não deixo De ir pra obra Não Eu não deixo De fazer obra Não Eu não deixo De abençoar a igreja Não Eu tenho ido Essas semanas Eu tenho ido Eu tenho ido Tenho feito a obra Irmão Você sabe por que? Que se for pra morrer Eu morro no altar Se for pra morrer Eu morro no altar Fazendo a obra Vamos louvar Mais um pouquinho? Compartilha essa live Compartilha essa live Já se inscreve No nosso canal Vai lá no Youtube Giovanni Brasa Viva Oficial Essa live vai estar Lá no Youtube Irmãos Corre lá no Youtube Giovanni Com dois N's Brasa Viva Oficial Muito Corinho de Fogo Lá Muita live Tem muitas lives Lá Mais de 50 lives Lá Tem muita música Boa Muita música nova Tudo lá E breve clipe Cantou Giovanni Brasa Viva Um documentário Vai ser muito forte Deus abençoe vocês Vamos de mais Corinho de Fogo Ó O Homem da Galiléia Tá passando por aqui Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque E receberás poder Deixa que ele te toque 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 E receberás poder Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque E receberás poder Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Vamos relembrar um pouquinho? Jesus é valente na batalha, Jesus é valente na batalha, a batalha vai começar, a batalha vai começar, Nessa terra de conquista, que o mais valente conosco está, a batalha já começou, Nessa terra de conquista, que o mais valente conosco está, anjos que descem para te encher, O barão que passeia perto de você, com escada de fogo na mão, vai cortar todo o laço através de oração, Se tem mais dinheiro, irmão, e o anjo já tem cada esforço na mão, Está dizendo pra toda a igreja, que a batalha já vai começar, a batalha vai começar, A batalha vai começar, nessa terra de conquista, que o mais valente conosco está, a batalha já começou, Já começou, meu irmão, vem sair! Vejo um homem de branco, dentro da congregação, Olha aí, ó! Olha o povão comigo aqui, dando glória, ó! Já corre lá no meu Instagram, Giovanni Brasaviva Oficial, Corre lá no Instagram do Isaías do Cavaquinho também, O nosso, as mesmas redes sociais, é todas, No Facebook é Giovanni Brasaviva Oficial, No Instagram é Giovanni Brasaviva Oficial, No Youtube é Giovanni Brasaviva Oficial, É tudo a mesma coisa, amém? Isaías é a mesma coisa, Isaías do Cavaquinho, todas as redes sociais, Isaías do Cavaquinho, Giovanni Brasaviva, G-I-O-V-A-N-N-I, N-N-I com dois N's, Giovanni Brasaviva, Música nova, Tá na boca do povo, Brasil todo aí tá cantando, Onde a gente vai, em todos os estados, O povo tá cantando, E, olha aí, ó! Breve clipe oficial, Participação, Júnior Trovão, Pastor Renaldo Vital, Estamos chamando outros pastores, Que Deus tirou do tráfego, Pra fazer parte desse clipe, Desse documentário, Vai ser muito forte, irmãos, Muito forte, O que Deus vai fazer? Ô, Glória, Vamos rovar isso, Vamos rovar? Tiro pra todos os lados, O caveirão tá subindo, Mas o joelho dobrado, Ela pede pra Deus libertar o seu filho, Ela é mãe de oração, Quando ela ora o ovo desce, E o milagre na favela, Acôndia, Quando ela toma um jubei, O ba não desce na terra, E o livramento chega dentro da favela, E ela toma o joelho, O inferno é de incomodar, E o livramento vai descendo, E agora, Quando ela toma um jubei, O ba não desce na terra, E o livramento chega dentro da favela, E ela toma o joelho, O inferno é de incomodar, Meu Deus, me tira desse sofrimento Eu não aceito meu filho no movimento Meu Deus, me tira dessa tempestade Eu não aceito meu filho na bandidagem Meu Deus, meu livramento te honrou Agora o meu ouvir o servo do Senhor Meu Deus, meu livramento te honrou Agora o teu marido virou servo do Senhor Meu Deus, meu livramento te honrou Agora o meu ouvir o servo do Senhor Meu Deus, meu livramento te honrou Aí o fofoqueiro vai passar lá na frente da igreja O fofoqueiro vai passar lá na frente da igreja E quando vê teu filho cantando vai tomar um susto Sabe o que ele vai dizer pra outras pessoas que estão junto com ele? Alô, olha lá Olha lá Quem está pregando é aquele jovem que tava na boca traficando Olha lá Meu Deus, que maravilha É aquela jovem que cheirava cocaína Olha lá Quem está pregando é aquele jovem que tava na boca traficando Olha lá Meu Deus, que maravilha Meu Deus, que maravilha É aquela jovem que cheirava cocaína Foi levado ao bruxo de um barulho da vira terra O livramento cedadeiro na favela Meu Deus, vamos profetizar, gente O livramento tá cedendo no complexo do alemão Na vila do Brinheiro, na vila do João O livramento tá descendo Vila ideal e também em São João O livramento tá descendo Lá no Guarani O livramento também tá descendo aqui Onde ela troca o joelho O varão desce na terra O livramento tá descendo no complexo do alemão Vila do Brinheiro, na vila do João Nova Holanda tá descendo Lá em Acari Baixado, Sapateiro, São João de Negriti O livramento tá descendo Na favela do lixão No tique do Gramacho E em São João O livramento tá descendo Lá no Acari O livramento também tá descendo aqui O livramento tá descendo Na Baixado, Sapateiro Lá no Dois Irmãos, na Falete, o Fogueteiro O livramento tá descendo Em Vigado Geral Na Cidade Alta e também no Chapagão O livramento tá descendo No complexo do Salgueiro Morro da Coruja e também no Fogueteiro O livramento tá descendo Lá no Faz Quem Quer O livramento já descendo em São José Tá descendo o livramento Lá no Acari Olha como eu fui Atalha Olha como eu fui Atalha Olha como eu fui Atalha Atalha E하�amba E o policial vão cantar Quando ela toma um joelho O farão desce na terra No livramento chega Atalha Quando ela novamente O inferno é no domodo Meu Deus, me tira desse sofrimento Eu não aceito meu filho no movimento Eu não aceito Livramento já desceu do complexo do salgueiro Cidade alta na falete o fogueteiro O livramento já desceu em Vigar o geral Sabe por quê? Não importa se é comando, se é terceiro e ADA Não importa a ponta de fumo que você enxergar Nós pegamos a palavra em qualquer lugar Porque somos instrumento vivo do Senhor Jobar E o traficante vai parar de traficar Vai tocar o fuzil pela palavra de Jobar Traficante, tu vai parar de traficar Vai se tornar um servo do Senhor Jobar Você não vai morrer, tu não vai morrer Pois a glória do Senhor ela vai te morrer E o traficante vai parar de traficar Vai trocar o fuzil pela palavra de Jobar Cheirador de cocaína, mas Deus libertou Ele fumava maconha, mas Deus libertou Ele fumava craque, mas Deus libertou E agora ele é servo do nosso Senhor Oh mãe, não chora, não chora, tá acabando o tempo da prova Hoje teu filho vai sair das drogas Quem não acredita vai ter sua vitória Oh mãe! Não chora, não chora, não chora, tá acabando o tempo da prova Hoje teu filho vai sair das drogas Oh! Eu andava de pistola de joias Oh! Eu andava de pistola, de quilada, não chora, não chora, tá acabando o tempo da prova A mão de Deus tá indo lá na Rosinha A mão de Deus tá indo lá no Vendigal A mão de Deus tá indo no Jacarezinho A mão de Deus tá indo em Vigar e Geral A mão de Deus também foi no Faça Quem Quer Em São Gonçalo e também lá na Maré A mão de Deus tá indo lá no Alemão A mão de Deus também tá lá no Chapadrão Tá indo na pedeira, no Morro da Cachoeira Na Igrejinha, tá indo lá na Mangueirinha A mão de Deus tá indo lá no Centenário A mão de Deus tá indo lá no Valente A mão de Deus tá indo lá em Camará A mão de Deus tá indo lá em Santa Lúcia A mão de Deus tá indo lá Lá na Vila Operária A mão de Deus tá indo lá Tá indo lá Tá indo lá Lá na Cidade Alta A mão de Deus tá indo lá Lá no Morro do Macargo Lá no Morro do Macargo A mão de Deus tá indo lá No Morro da Pedreira A mão de Deus tá indo lá A mão de Deus tá indo lá Sabe onde diz aí? Lá no Cachoeira Lá no Cachoeira A mão de Deus tá indo lá No Cachoeira A mão de Deus tá indo lá Na Serrinha Em Baslobo A mão de Deus tá lá Na comunidade do Rolo A mão de Deus tá indo lá Lá na Serra Oeste A mão de Deus tá indo lá A mão de Deus tá indo lá Lá no Batomus A mão de Deus tá indo lá Em Praça Seca A mão de Deus também tá lá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Lá no Guagodaima A mão de Deus também tá lá No Morro do Guarani A mão de Deus tá lá Lá no Embaixador A mão de Deus tá lá No Morro da Igrejinha A mão de Deus tá lá Lá na Fazendinha A mão de Deus também tá lá Na Vila Cruzeira A mão de Deus também tá lá Lá na Nova Holanda A mão de Deus também tá lá No Parque União A mão de Deus também tá lá Tá lá, tá lá Tá bem, tá lá O livramento tá descendo Em todo lugar A mão de Deus tá indo lá Amor de Deus está indo lá Hoje teu filho vai parar de traficar Vai parar, sabe por que vai parar? Vaso que é vaso Eu quero ver se é vaso Ir na boca de fundo Me pegar pro viciado Vaso que é vaso Vem cá lutar E no presídio para evangelizar Vaso que é vaso Quero ver se é vaso Não importa se é comando Se é terceiro e aliá Não importa a boca de fumo Que você está Nós pegamos a palavra Em qualquer lugar Porque somos instrumentos Vivos do Senhor Jeová O traficante vai parar de traficar Vai trocar esse fuso Pela palavra de Jeová Ele vai trocar Ele vai trocar Vai trocar esse fuso Pela palavra de Jeová Ele vai trocar Ele vai trocar Mas nós subimos Qualquer borro Pra poder pregar Não importa se é comando Se é terceiro ou ADA Nós subimos Qualquer borro Pra poder pregar Nós subimos Qualquer borro Pra poder pregar Lá no Roserau A mão de Deus Tá indo lá Lá na bacia A mão de Deus Tá indo lá Lá na caixa d'água A mão de Deus Tá indo lá Tá indo lá Morro do Sapo A mão de Deus Tá indo lá Tá indo lá Lá no Morro do Sapo A mão de Deus Tá indo lá Lá no Cortio A mão de Deus Também tá lá Também tá lá Também tá lá No Cortio A mão de Deus também tá lá Lá em Parada de Lucas A mão de Deus também tá lá Mão de Deus A mão de Deus tá lá É a mão de Deus Vindo aonde aí você não pode ir Não importa se é comando, se é terceiro, é ADR Não importa a boca de fumo que você está Nós pregamos a palavra Em qualquer lugar, somos instrumentos vivos do Senhor Jeová O traficante vai parar de traficar Vai trocar o fuzil Pela palavra de Jeová O matador vai ter que parar de matar Vai se converter na presença de Jeová Nós profetizamos Nós não temos facção Crente adora o Senhor Jesus Que é grandão Nós subimos qualquer morro E nós subimos qualquer beco e viela Nós subimos até qualquer favela Pra poder pregar a palavra do Senhor Jeová Então traficante Eu profetizo que tu vai parar de Traficar É forte demais, meu irmão Isso é corinho de fogo É a palavra cantada pros últimos dias Deus abençoe vocês Não se deixe Não deixe de se inscrever Nossas redes sociais Meu Instagram está na descrição dessa live Só clicar lá Vai pro Instagram Não esquece Isaías do Cavaquinho Corre, corre Corre lá Instagram Você está com quantos Instagrams aí? Instagram Batei mil K Mil K, né? Mil K no Instagram Eita, olha Já bateu? Já estou quase lá Quase lá Vamos fazer o Isaías bater Mil K no Instagram Vem? Vamos lá, Jão Redes sociais Isso, um K Corre lá no YouTube também Já bateu quanto lá no YouTube, Isaías? Eu estou com mil e trezentos Mil e trezentos Vazos já monetizou o canal e tudo Corre lá, dá uma ajuda, Isaías Está com três dólares só nele Corre lá, vai lá Vamos aumentar esses dólares aí É forte E na YouTube, Isaías do Cavaquinho também Glória, Facebook também É forte Olha, Giovanni Brasaviva G-I-O-V-A-N-N-I Brasaviva Está aí, o mesmo do Facebook É do YouTube, do Instagram Corre aí Já me segue aí no Facebook também E você já Ativa o sininho também dessa live Para você Toda vez que tiver live Já vai apitar no teu canal aí Já ativa aí o sininho aí Não vai lá na notificação É forte demais, Brasil É live Pentei com salto de corinho de fogo Essa live vai estar lá no YouTube Daqui a pouco Corre Espalha pra geral Com o Giovanni Brasaviva Isaías do Cavaquinho Que está na live E o diabo tem que passar mal O povo não quer ir embora não E por isso Vamos continuar aqui cantando A palavra do Senhor Giovanni É forte demais Nós vamos dividir um pouco essa live Vamos botar a live de guerra Que é a parte que a gente fez toda de guerra E essa parte aí dos traficantes Que nós profetizamos Que o traficante já para de traficar Nós vamos botar também ela no YouTube Já baixa já a tua playlist ali E vai escutando dentro do carro Vai escutando lavando roupa Lavando louça Indo pro trabalho Coloca aquele fone de bluetooth Abençoado teu Não, acabou não Acabou não Acabou não Vai compartilhando aí a live Vai compartilhando essa live aí Compartilha com pelo menos 50 pessoas aí 173 pessoas na live Se você compartilhar com pelo menos 20, 30 pessoas aí já nos ajuda Vamos fazer bater mil compartilhamentos só aqui no ao vivo Vai Vai Eu vou na improvisação Eu vou na... Não tá dando pra ler teus comentários Porque tá travando É muito comentário Então fica travado Fica retido ali Eu vou na... Eu vou na... Eu vou na... É a live dos improviso Eu vou na... Eu vou na... Esse negócio é lindo Essa garrafa de cachaça tá explodindo Eu vou na improvisação aqui nesse lugar Todo demônio oculto não vai suportar Eu vou na improvisação E o negócio é forte Deus tá cortando aqui todo o laço de ponte Na improvisação Deus tá cortando o laço pro eixo cadeira Espalha pra geral Deixa Deus usar Na improvisação aqui nesse lugar Acelera, 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 acelera Eu vou na improvisação Deixa Deus me usar agora Receba tua vitória Receba Eu profetizo nessa live A improvisação nessa hora Se liga meu irmão O negócio é forte Se liga meu irmão Deus tá cortando o laço de ponte Se liga meu irmão O negócio é forte Tá muito sério Deus tá cortando o laço de feitiçaria Deus tá cortando o laço Aqui nesse lugar Todo demônio oculto não vai suportar Na improvisação Eu vou deixar de eu me usar Desceu, 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 desceu pra guerrear Com espada de fogo, nesse lugar O anjo desceu, amando de jogar Desceu, desceu, desceu pra guerrear Ele desceu, ele desceu Eu vou na improvisação Porque ele desceu Porque ele desceu Quem tá na loja morando Agora é Deus Desceu Ele desceu Ele desceu O marão que é rei 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 A bandeja tá na mão A bandeja tá na mão A bandeja tá na mão Quem pode contemplar agora é esse varão A bandeja tá na mão Vou tá na mão Quem pode contemplar agora aqui é esse varão A bandeja tá na mão Ele vai te entregar Ele vai te entregar Ele vai te entregar A tua vitória hoje acabou de chegar Ele vai te entregar Ele vai te entregar Tua vitória hoje A tua vitória tem sabor de mel A tua vitória hoje tem sabor de mel Ela tinha um gosto amargo, tinha um bojo de vela É improvisação, meu irmão! Eu vou, eu vou na improvisação Marcha com o varão, marcha com o varão Eu vou na improvisação, deixa Deus me usar Aqui nessa live, você vai dar lugar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá O pente tá baixando na presença de Jová Olha lá, olha lá, olha lá Olha o vaso tá baixando na presença de Jová Olha, vou falar Olha aqui Daniel Nascimento, escuta o que eu vou lhe dizer Vou lhe dizer, eu vou lhe dizer Daniel Nascimento, escuta o que eu vou lhe falar Ô, nessa live, o meu Deus vai te exaltar Daniel Nascimento, escute agora o que eu vou lhe falar Na improvisação, eu deixo Deus me usar A vitória tá chegando dentro do teu lar agora Em nome do Senhor, receba agora a tua vitória Vera Lúcia Silva Escute o que eu vou lhe falar A tua vitória agora Ela acabou de chegar Acabou de chegar A tua vitória aqui agora Levante as tuas mãos da tua casa Manda agora Manda agora Vamos improvisar Vamos lá Ai, ai, ai Alexandre Almeida, se liga no trono do pai Alexandre Almeida, escuta o que eu vou lhe dizer Ó, Alexandre Almeida, escuta o que eu vou lhe falar Nessa tarde o Senhor, ele vai te exaltar Eu vou na improvisação Deixa Deus me usar Ó, já desceu varão na terra e vai guerrear Alexandre Almeida, escuta o que eu vou lhe falar Na tua família, ele não vai morrer Eu profetizo agora, é que o Senhor vai te envolver Alexandre Almeida, fica ligado Que o diabo, ele vai ser envergonhado Alexandre Almeida, escuta o que eu vou lhe falar Está chegando o dia que Deus vai te exaltar Vai, 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 vai Eita, varão, vamos lá, vamos falar Luna Faria, o negócio ainda forte Deus tá cortando o laço de morte Bruna Faria, o negócio aí tá sério Deus tá cortando o laço lá no cemitério Bruna Faria, o negócio aí tá lindo Bruna Faria, a beleza aí tá grande Bruna Faria, escuta o que eu vou lhe falar Eu profetizo isso pra glória de Jeová Bruna Faria, o negócio aí tá forte Meu Deus tá cortando até o laço de morte Bruna Faria, escuta o que eu vou lhe falar Tua vitória, acabou de chegar Bruna Faria Bruna Faria, escuta o que eu vou lhe falar Você vitória foi fé Meu Deus é convencer Mas a beleza tá grande Meu irmão tu pode crer Meu Deus vai te tirar Dessa aprovação aí Nesse lugar Ó, Deus vai te arrancar Patrícia Silva Tua vitória vai chegar Marcelo Silva Tua vitória vai chegar Eu vai chegar Eu vai chegar Fernanda Cristina Deus abençoe a sua vida Fernanda Cristina Deus abençoe a sua vida Fernanda Cristina Deus abençoe a sua vida Eu vou falar Márcia Valentins Por que eu vou lhe falar Ai, ai, ai Márcia Valentins Irmã Márcia Escuta agora Pois já chegou aqui A tua vitória Eu vou jogar Eu vou jogar Através dessa tela Você receberá Recebe Nossa Márcia Valentins É a live do improviso Esse mistério de fogo É muito lindo É a live, meu irmão Do improviso Esse mistério de fogo É muito lindo Essa é a live Do improviso Vai compartilhando aí Vai compartilhando aí Vai compartilhando Vai Eu quero subir Essa live Pra 500 pessoas Compartilha aí Agora Eu quero subir Essa live Pra 500 Será Que o povo Vem comigo Será Que esse povo Aqui é Pretei Costal mesmo Será Que esse povo Aqui é Caneiro Vai compartilhando Vai compartilhando Que ele Comitara 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 É no improviso De jeito Comitara Ai, 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 ai Alô, bachada Santista Tamo junto Por mão da bachada Vai compartilhando Na live Agora Vai compartilhando Amor Me dá O glória Vai compartilhando Amor Me dá O glória Pastor Daniel De São Paulo Bora Tá, 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 tá Quem me dá Uma Vou me dar A cantar Abraço Me dar A pro Me dar Uma Elevando Me dar A pro Me dar Uma Eu tô sentindo O Deus Na casa Esse mistério Aqui tá lindo Essa garrafa De cachaça Tá escondido Eu tô sentindo O Deus Na casa Eu tô arrepiado E o diabo Ele vai Sem ver Eu tô sentindo O Deus Na casa O poder De Deus É forte Deus tá cortando Aqui todo Lação de morte Tô sentindo O Deus Na casa E o negócio É lindo Essa garrafa De cachaça Tá escondido Maranhão Maranhão Olha o barulho Do livramento Olha o barulho Alô Manaus Sou dizendo Rio Preto Tenezópolis Alô Manaus Em festa Carmo Rio de Janeiro Ribeirão Preto Cavalcantes É forte Papimirim Entre a pluma E dará Santa Arábia É Tatá 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 Ei 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 Tá forte O negócio Aqui Terra de Canto Maravilha De Deus Catanduva São Paulo Caravelas Bahia Eu vejo Agora Eu vejo Agora Campinas São Paulo Eu vejo Agora Eu vejo Agora Minas Gerais Alô Curitiba Pastor Márcio É lá A batalha Tá clavada No teu lar Celina Pereira Um abraço Volta Redonda Brasília Manaus Amazonas São Paulo Capital Da fumaça Praia de Mauá São Gonçalo Campo Grande Mato Grosso Belém do Pará Alô Belforrocho Alô Boa Vista Roraima Lá Lá Do outro lado Do Brasil Meu irmão Ouro Branco Minas Gerais França França Daniel Ferreira Trazer vocês São Paulo É só ir lá no meu zap Na descrição da live Alô Boa Vista Fortaleza Ceará Muito forte É muito forte Natal Rio Grande do Norte A mão de Deus Tá indo lá Lá no DT A mão de Deus Tá no DT No DT da ilha A mão de Deus Também tá lá Eu competizo aqui Nesse lugar No DT A mão de Deus Vai lá A mão de Deus A mão de Deus Tá indo lá Lá no DT A Bima é o Salvador Jacobi na Bahia O povo da Bahia ligado Maranhão O povo do Maranhão Aí ligado Mato Grosso Tocantins Passou Rafael França Isso aí Rafael França Feiro Cavaco Alô Santa Cruz Água doce do Norte Esprediçando Música Me cansai da janela Que eu vou lhe falar É melhor dar-me bailar Do que a tuteira Me cansai da janela Que eu vou lhe falar É melhor dar-me bailar Do que a tuteira Deixa-me bailar Sai da mim e vai lá É melhor da mim e vai lá do que a piqueira Deixa da mim e vai lá Deixa da mim e vai lá Olha-me pra um beijinho Eu não quis saber de nada Correu pra janela pra ficar prostada E no seu coração o caldo desprezou Quando da mim e vai lá Mas na presença do Senhor Não sai da janela que eu vou lhe falar É melhor da mim e vai lá do que a piqueira Não sai da janela que eu vou lhe falar Deixa da mim e vai lá Deixa da mim e vai lá É melhor da mim e vai lá do que a piqueira Deixa da mim e vai lá Deixa da mim e vai lá Não veja com o Davi Não veja com o seu ministério E não me canta o bairro da estéreo Não veja com essa igreja Não veja com o ministério Não veja com o pastor Não veja com o seu ministério Se não me canta o bairro da estéreo Deixa da mim e vai lá Eu não vi de ano que saber de nada Correu pra janela pra ficar prostada E no seu coração o caldo desprezou Quando da mim e vai lá Vai lá na presença do Senhor Sai da janela que eu vou lhe falar É melhor da mim e vai lá do que a piqueira Chega mais aí, chega mais Quem é? É Jesus de Nazaré Quem é? É Jesus de Nazaré Quem é? É Jesus de Nazaré Quem é? O que é isso aí? É Jesus de Nazaré O que é isso aí? É Jesus de Nazaré O que é isso aí? É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré O que é isso aí? Quem é, quem é? É Jesus de Tadaré, quem é? É Jesus de Tadaré, quem é? Quem é, quem é? Esse bate-chora pra cada um, o povo vem de ver agora, receba Ele vai chegar na porta, olha aí, ó Quem é, quem é? É Jesus de Tadaré Te dá vitória, te dá um som, te dá autoridade para aquele avião Te dá vitória, te dá um som, te dá autoridade para aquele avião Te dá, te dá, me dá autoridade Te dá, te dá, te dá, te dá autoridade pra aquele avião Te dá, te dá, ele acabou Te dá autoridade, te dá autoridade Que é o segredo da tua vitória, Jesus acrame-hora, Jesus acrame-hora Que é o segredo, que é o segredo, que é o segredo Que na tua vida o vento está contrário, mas não tá ficando medo como o homem Não tem mais tarde, ela não quer pensar, fica com o vento, o vento, o vento, o vento Vai tentar, o vento vai tentar, o vento vai tentar, o vento vai tentar, o vento vai tentar Vai, 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 vai tentar, o vento vai tentar, o vento vai tentar, o vento vai tentar Tô sentindo isso aí! Ele vai tentar, quem é, quem é, é Jesus de Nazaré, quem é, é Jesus de Nazaré, quem é, é Jesus de Nazaré, quem é? Ele vai tentar, o vento 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 Pois a cor existia o povo O tema de saqueiro e o deslizamento Que o Senhor te faz Nessa terra, isso a verão Que eu sou o Senhor, eles virão Que eu guardo o meu povo Ele já é o que o Senhor te faz Esse é o deslizamento da parte que vive O deslizamento, o deslizamento O deslizamento, o deslizamento Vou dar lugar que vive O deslizamento, o deslizamento O deslizamento, o deslizamento O deslizamento, o deslizamento Na parte de jogar O deslizamento, o deslizamento Se eu não vou te matar Recebo o deslizamento aí, piado O deslizamento, o deslizamento É deslizamento para a tua casa É deslizamento para o teu lar O que é isso, mano? 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 Tá na descrição dessa live Meu Instagram também E já lá, como tá escrito lá Isaías do Cavaquim também tá no Instagram No Youtube, no Facebook Essa live vai ser transmitida lá no Youtube Irmãos, daqui a pouquinho Vai tá lá no Youtube Giovanni com dois N's E no final G-I-O-V-A-N-N-I Brasa Viva Oficial Lá no Youtube, meu canal Muito forte Sexta-feira, tamo aí de volta Tentei coçar o descolinho de fogo Forte demais, Brasil Deus abençoe vocês, vamos ficar por aqui Não deixe de seguir aí no Facebook, não Amém? Me segue aí Ativa o sininho aí também no Facebook Também tem isso, tá irmão? Ativar aí pra você Toda vez que a gente começar a live aqui Né, Isaías? Já vai notificar aí No teu celular aí Bem que a gente tá começando a live Já cantamos o Coronavírus já Vai compartilhando Se você que tá comigo aí Puder compartilhar com pelo menos Vinte pessoas agora Vinte pessoas Se você puder compartilhar Vou cantar Coronavírus aqui Irmãos, o varão pediu aqui Mas antes Dois minutinhos pra você Sair aí e compartilhar Ou pode compartilhar ao vivo Tá por ali mesmo, né? Por aí mesmo Só descer aí A opção ali Já clica Já envia pra pelo menos Vinte e trinta pessoas aí agora Vai Envia aí, irmãos Isso, compartilha Pra vinte e trinta pessoas No teu Facebook Isso Vai compartilhando Tudo isto Espalha pra geral Oh, pra geral Vai Espalha pra geral Espalha pra geral O Giovanni tá na live Vida Espalha Aí Pala pra geral Vem lá, menor Vem lá, menor Não me julgueis para que não seja julgado Não me julgueis para que não Já confessei meu pecado E por Deus fui perdoado Não me julgueis para que não seja julgado Não me julgueis para que não seja julgado Já confessei meu pecado E por Deus fui perdoado Tu não pode me julgar Pelo que eu cometi Na casa do roleiro Meu irmão Eu já desci Não pode me julgar Pelo que eu cometi Se na casa do roleiro Meu irmão Eu já desci Fala da tua vida Expõe o teu pecado Mas esqueceu que pudeu Você já foi perdoado Fala da tua vida Expõe o teu pecado Fala da tua vida Expõe o teu pecado Mas esqueceu que pudeu Você já foi perdoado Alô, amendoeira São Moçalo Olha a vara aí Olha a vara aí Mas a palavra do meu Deus Ela vai se cumprir Olha a vara aí Mas a palavra do meu Deus Vai se cumprir Olha a vara aí Olha a vara aí Mas a palavra Ela vai se cumprir Manda para ir A paz do Senhor Jesus Sapucaia, Estado do Pará Isso aqui é da Minas Gerais Deus abençoe Todos aí na live Beijo no coração Dia 15 de maio, Vigilhão dos Brasa Presença, William Nascimento Fogo no Pé Sara Rodrigues Muro de Fogo Jefes Coluna de Fogo Isaia do Cavaquinho Pastor Marcos Paulo da Cerebraio Família Cavalcante Cantora Roberta Toledo Cantor Alex Gomes Estou vendo ainda para ele estar aqui Vai ser muito forte o que Deus vai fazer Conta com a tua presença, vai ser forte Camboriú Santa Catarina Um abraço Você quer levar o Giovanni Brasa Viva Não deixe de me chamar no Whatsapp aí não Meu Whatsapp está na descrição dessa live aí Deus abençoe vocês A paz do Senhor Jesus Até a próxima A paz do Senhor Pobre Deus Escreve no nosso canal Ativa o sininho E tamo junto Valeu Ó no Youtube Lá no Youtube Irmão tem uma live nossa Tem uma live nossa Lá no Monte do Senhor Irmãos Gloros A paz do Senhor Encase A paz do Senhor Vai ver que o Senhor Mas T about O Senhor 連agos